Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Frostpunk 2, agora já no terceiro episódio, já inteirados aí das mecânicas iniciais, aos pouquinhos a gente começa a engatar o jogo, né, porque senão também começa a demorar muito, estamos aí na semana 21, né, então foi praticamente 40 minutos aí na semana 21, mas é claro que se eu não estivesse explicando o negócio teria desenvolvido muito mais rápido, né, tem uma coisa aqui, avisando aqui, vamos ver o que que é, os protetores veneram e respeitam o gerador, né, e o capitão anterior, né, vamos lá, agora eu preciso pesquisar, tá terminando a pesquisa já, tá em 92%, 93 agora, por enquanto eu tenho 80 de mão de obra disponível, minha comida está even, meus materiais estão subindo devagar e minha moradia está even também, mas não vai ficar assim para sempre, né, porque a população começa a aumentar, o que aumenta a minha mão de obra também, possibilita que eu traga mais pessoas, mas isso também vai fazer com que eu tenha mais comida e aquele efeito cascata, né, mina de carvão, explosão pesquisada, vou pausar, certo, e aí agora está falando, construa estrutura recém pesquisada no distrito extrativista, Então, é, nos distritos extrativistas, a gente não precisa de expandir o distrito para poder fazer a estrutura, tá, ao contrário do residencial, tá, o residencial, se a gente não expandir, não tem como pôr a estrutura, por exemplo, esse aqui, ó, esse aqui não está expandido, ó, tá vendo, não tem slot de estrutura nele, por outro lado, o extrativista aqui, ó, tá vendo, não está expandido e tem slot de estrutura, Esse aqui tem 114 mil de carvão restante e esse aqui tem 289 mil de carvão restante, né, então vamos pingolar aqui a estrutura nova, que é a distração, eu preciso de 300 de mão de obra disponível para poder colocar esse cara aqui para funcionar, né, por enquanto, materiais, eu estou com 47 mil disponíveis, então vamos pausar uma fábrica de materiais, tá, isso foi o que eu comentei no episódio passado, Às vezes parece que eu estou construindo alguma coisa desnecessária, tá, mas não é, porque depois vai precisar e é muito mais fácil você arrastar uma barra, né, é muito mais fácil você arrastar uma barra do que você esperar construir no momento de necessidade, tá, então vamos pausar esse cara aqui para liberar a mão de obra, tá, agora ficou menos 75, então dura 91 semanas, perfeito, até lá a gente fez bastante coisa, né, e vamos aqui construir a nossa mina de carvão à explosão, nesse distrito aqui, ó. Que tem muito carvão disponível, né, o que que eu posso fazer ainda aqui, lembra que eu posso expandir esse cara? Expandindo ele, eu posso pegar aquele calor que faltou aqui, ó, para dar o bônus, ó, um, dois, aí já ganho o bônus aqui, ó, três, tá, esse aqui ainda ficou sem o calor disponível, só que depois nós vamos ter uma fábrica aqui, ó, extrator aqui também, tá, então vamos fazer aqui a expansão, dessa forma, esse aqui vai continuar puxando o carvão da maneira atual, é, até encher, quanto eu tenho de carvão? Não, por enquanto pode deixar assim, e vamos soltar a pausa até ter a mina ali de extração, ó, tá sendo construída aqui, ó, se clicar, dá para você ver ali, ó, a velocidade, você pode demolir a estrutura, pode pausar a construção e pode pausar ela ou pode colocar para ir direto para ela, para ver, ter uma visualização melhor, isso a gente pode fazer também aqui, tá, onde eu coloquei o distrito, aqui, ó, tá vendo, eu posso clicar nele aqui, ó, aí eu consigo ver ele de perto onde ele tá, os gráficos estão bonitos, né, isso aí tem que dar o braço a torcer, ó, vai terminar a construção do bichão, bimba, lugar para desenvolver, resolver diferenças, isso aqui eu vou ler, com a nova mina, adiamos o cenário catastrófico de esgotamento do carvão, contudo, a discórdia entre as comunidades continuou, o capitão vacilante queria formar um conselho para negociar um acordo, mas morreu antes de chegar ao consenso, sou bom para você, dirigente, o povo de Nova Londres quer ter representatividade, a primeira decisão se você deve continuar a gerenciar a cidade, então nós precisamos agora de um conselho, então mudou toda a gama ali de objetivos, vamos pausar, então um lugar para resolver diferenças, construa o salão do conselho e promulgue o voto de confiança, então onde fica o salão do conselho, se a gente clicar aqui, na parte de construção, na parte de central, salão do conselho, 200 de mão de obra, 80 vale calor, que eu tenho atualmente, e 40 pré-feb, que são os pré-fabricados, reparem que eu não consigo construir em lugar nenhum, por quê? Porque ele só pode ser construído aqui, lá no centro, do lado do gerador, bimba, certo? Então, solta a pausa e deixa construir esse cara, e depois promulgue o voto de confiança, que é quando as pessoas falam assim, beleza, é você que vai gerenciar essa bagaça daqui para frente, então agora é só esperar o bichão ser construído, como eu estava falando, depois eu vou vir para essa região aqui, só que eu não tenho mão de obra para fazer o quebra-gelo, tem que esperar, pronto, terminou, o conselho se reúne pela primeira vez, vamos lá, vamos lá no conselho, cliquei aqui, Primeira sessão do conselho, a cidade decide, a antecipação enche o ar durante a abertura do conselho, o capitão governou com uma mão firme por anos, mas esses tempos morreram com ele, agora as comunidades da cidade querem poder opinar, os protetores mantinham a ordem em nome do capitão, e seguem o que acreditam ser a visão para eles de Nova Londres, progresso, mérito e razão, os novos londrinos e terra-gelidos brigam sobre nossa estratégia de sobrevivência, apesar de nenhum dos dois ter uma opinião formada sobre questões sociais ou econômicas, e ainda há aqueles que veem os protetores com desprezo pelo papel deles na história de Nova Londres, mas eles se mantêm nas sombras, por hora, ou seja, pode aguardar que vai chegar mais uma facção aí, né? Com base no seu desempenho na crise do carvão, a primeira decisão será se você deve manter seu cargo como dirigente, vamos abrir a sessão, só clicar aqui, ó, sessão aberta, Essa daqui, eu acho que é uma parte do jogo que ficou desnecessariamente complexa, eu não sei se a palavra é complexa, porque não é difícil, mas é extenuante, sabe? É chato, tem que ficar lendo toda hora, ficar... Mano, eu acho que ficou um pouco demais, né? Então vamos lá, o conselho, quando você retornar ao conselho no futuro, poderá propor novas leis para votação, Mas, por enquanto, é necessário uma votação especial, as comunidades de Nova Londres precisam aceitar você como líder, Tome cuidado, se você falhar, será o fim do seu governo, ok? Entendo? Então como é que funciona isso aqui? A princípio, né, todos os membros do conselho, né, que são separados aqui em terra gélidos, né, os novos londrinos e os protetores aqui no cantinho, tá vendo? Tá separadinho, conforme eu vou passando aqui, ó, Ele vai mostrando como é que é cada um deles, então é meio que um parlamento, tá vendo? Então cada um deles tem uma especificação aqui, um número de cadeiras disponível nisso aqui que a gente pode chamar de... Seria tipo de um senado, né, mas é o conselho, né, o nome do jogo, o jogo já deu o nome, não precisa ficar dando apelido, não, Que é aqui no conselho, então aqui eles decidem tudo que vai ser votado, né? Dentre essas votações, né, a gente pode clicar diretamente aqui, ó, nos membros do conselho e ver quem são, ó, E o que eles fazem? Tem algumas coisas aqui que diz aqui especificamente de cada um, que não é só um bônus, tá? Acho que não tem muita importância, não. O que importa pra gente é isso aqui, ó, o manifesto de cada um deles, né, Então os protetores, eles, progresso, mérito e razão, e eles desejam serviço comunitário, prevenção de contágio e infância, né? Enquanto isso, os novos londrinos, tá bom? Serviço comunitário, é só o que eles querem promulgar. Então, com eles, é tudo que é referente a serviço comunitário. E os terragélidos, eles têm a mesma... o mesmo desejo, né, que é... não, é serviço comunitário, mas apoio e expedicionário. E o... os novos londrinos, serviço comunitário e desenvolvimento da cidade, tá? Enquanto os cidadões aqui, os protetores, né, eles vão pelo... isso aqui eu acho que é o Zeitgeist, né? Acho que isso aqui é o Zeitgeist, né? E aí eles querem tudo isso aqui, ó. Certo? Então, nós podemos votar diretamente aqui no início. Se eu clicar aqui em cima aqui também muda, tá? Cada um deles. Nós podemos votar diretamente, então 22 pessoas estão a favor. Essa parte aqui do meio, aqui, é o povo que está dividido, que não sabe se está a favor ou contra, que podem ser convencidos, né? E aqui do lado aqui nós temos os que estão contra. Mas é estranho estar povo dividido, porque quem vota são os membros do conselho, né? Fica meio estranho isso aqui. Mas tudo bem, eu acho que talvez seja no sentido de que eles representam o povo, né? Então eles estão divididos. Aqui no início eu acho que não faz diferença, tá? Acho que pode votar direto ou pode negociar. Se você negociar, você pode entrar em acordo com eles para falar assim, ó. Se vocês votarem a favor, a gente pode fazer alguma coisa em troca. Então se eu chegar aqui e negociar, por exemplo, com os novos londrinos para votar a favor de eu ser o novo líder. Ó, para votar a favor. Aí eles pedem isso aqui, ó. Pesquisar e votar. Leis turnos focadas em máquinas, tá vendo? Pesquisa, estrutura, baía logística automatizada ou pesquisa de estrutura, fábrica mecanizada. Para votar contra, acho que são as mesmas coisas, tá? Mas eles exigem que a gente faça alguma dessas coisas aqui para que eu ative essa lei. Enquanto isso, vou negociar aqui. Os protetores, tá vendo? Eles pedem outras coisas, ó. Construir uma estrutura, construir mina de carvão, a explosão. Isso aqui a gente já pesquisou. Tá vendo, ó? Então se eu quiser o voto de confiança dos protetores, como eu já estou fazendo isso aqui e eu já tenho isso aqui, eu já construí a mina, não já? Então eu posso, por exemplo, fazer isso aqui, ó. E aí aumenta a quantidade de votos que eu votei. Vou fazer só para vocês verem como é que funciona, tá? E vou aceitar. Bimba. Aí aumentou para 30 votos a favor. Tá? E hesitante ficou agora 57. Então vamos votar. Voto de confiança. Tá? Eu preciso de 51 para ser aprovado. 30 a favor, que já era garantido. E mais 67 a favor. Vocês notaram que faltou um detalhezinho aqui na primeira vez que eu ouvi? Eu falei, putz, vacilaram. Faltou, né? O sininho. New law. New law. A new law has passed. Né? Que passou uma nova lei. Pô, eles não deveriam ter tirado isso, cara. Aquilo era top. Aquilo era muito bom. Beleza. A lei foi promulgada. Então agora eu sou, de fato, o governante. Então, a próxima missão. Combustível para o futuro. Você permanecerá como dirigente. Ótimo. Desafios o aguardam. Expandir a extração de carvão foi uma jogada de mestre. Mas o veio não durará para sempre. Precisamos buscar fontes de combustíveis na Terra Gélida. Caso contrário, a cidade não terá futuro. Ou seja, precisamos de mais combustível. Bom, agora vamos lá. Vamos pausar o jogo. Certo? Por quê? Depois que a lei é passada, aqui embaixo, aqui libera a parte do conselho. Então, em nove semanas... Dez semanas, na verdade, né? A gente pode votar nova lei. E aqui na parte da árvore de ideias, a gente pode fazer outra pesquisa a respeito do carvão. Mas eu acho que o interessante é a gente começar a focar, provavelmente, no isolamento, pelo menos, né? Para se garantir já do frio próximo aí que está chegando. Deixa eu dar uma olhada lá como é que está o frio. É que some as barras aí não ajuda. Tá vendo? Vai ter duas quedas de temperatura. Vai ter duas quedas de temperatura e depois vai subir. Então, vai ter um friozinho a mais aí. Então, vamos pesquisar aqui, ó. Isolamento de habitações. Certo? Com isolamento de habitações, os três não reclamam. Diminui a demanda básica de aquecimento. Tempo de pesquisa, 12 semanas. Então, quando terminar essa pesquisa, a gente já vai ter passado duas semanas de ter votado uma nova lei. Tá? Então, vamos pesquisar isso aqui. E agora temos que colocar a mina de carvão à explosão. No caso, eu já tenho uma aqui. Eu tenho que pôr mais uma. Eu tenho uma semana? Mas eu já construí. Tá mandando eu construir outra, é a impressão minha? Acho que ele tá mandando eu construir outra. Achei que essa aqui já valia. Se eu demolir ela, volta tudo. Só que demora um pouco pra demolir. E ela produz aqui, ó. Um pouco mais de insalubridade, ó. Tem que tomar cuidado com isso também. É... Bom. Eu não tenho mão de obra. Pra fazer isso. Meu carvão agora, atualmente, está em mais 268. Eu posso pausar esse aqui, provavelmente, ó. Posso desligar esse aqui. Aí foi pra 188 de aumento. Aí liberou mão de obra. E esse aqui, como tá extraindo muito agora, eu posso diminuir ele bastante, ó. Fica mais um aqui, ó. Posso diminuir ele até aqui. Depois eu aumento, tá? Quando chegar o frio, eu consigo aumentar. Mas o que eu quero é a mão de obra. 1160. É... Será que eu faço isso só pra... Ah, tá. Você tem o restante 40 semanas pra fazer isso, ó. Ah, por enquanto eu não preciso me preocupar muito com isso, não. Por enquanto tá de boa. É que se eu fizer já, eles já ficam felizes, né? Mas temos outros objetivos, né? Construa um distrito logístico em uma antiga parada. Encontre uma fonte permanente de combustível fora da cidade. Eu fui, na outra vez que eu joguei, até essa parte, né? Eu fui até a primeira vez no conselho, até a parte de votar a lei e cheguei a construir o logístico. Do logístico pra frente, eu não vi mais nada. Então, onde é que é o centro logístico? Apertando 4 aqui, ó. A gente pode visualizar que tem essas áreas aqui, ó. Vou apertar o Alt aqui, fica mais fácil. Tá vendo? Tem esta área aqui. Tem esta área aqui. E tem esta área aqui embaixo. Então, três áreas disponíveis pra gente ter o centro logístico. Vocês lembram que no Frostpunk 1 era muito importante liberar a parte da exploração o mais rápido possível pra trazer recursos e população pra cidade? Creio eu que nesse jogo seja a mesma coisa, tá? Então, quanto antes a gente chegar na área lá no centro logístico, eu acho que é melhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse vai até aqui. O próximo, vamos ir por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o outro por aqui. Cadê? O outro tá bem longe, né? Mas dá pra chegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito. Esse aqui eu já consigo liberar de uma vez, ó. Esse aqui. Então, a gente já vai ter nosso primeiro centro logístico aqui embaixo. E solta a pausa. Faltou alguma coisa? Tem que esperar 10 semanas pra próxima lei. Então, lembrando, Frostpunk 1. Promulgue as leis o mais rápido possível. Mantenha as pesquisas funcionando. Mantenha o pessoal aquecido e alimentado, tá? E os recursos, é claro, né? Fonte de recursos aí sendo disponibilizadas. Eu acho que talvez agora, como sobrou um pouquinho de disponibilidade aqui pra gente de mão de obra, poderíamos... Peraí, o distrito custa quanto? Apesar que sobrou bastante mão de obra. Eu quero já começar a extrair aqui... Fazer... Na verdade, extrair não. Fazer isso aqui, ó. O distrito industrial. Com o distrito industrial, a gente pode produzir os bens. Só que tá faltando mão de obra. Isso é de 600. Tá, tem que esperar terminar as escavações. Que eu mandei fazer no gelo. Vai terminar. Terminou. Ok. Vamos primeiro fazer o que é importante, né? Distrito logístico. Então, aqui embaixo aqui eu coloco o distrito logístico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem um corno ligando uma serra aqui do lado aqui. Pronto. E aí eu tenho o meu distrito logístico. O restante já liberou, né? Então eu tenho mão de obra agora pra fazer o... Agora faltou o vale calor. Eu ainda posso pegar vale calor com os protetores. Pega pouco, mas acho que vale a pena pra gente conseguir evoluir a cidade. Então vamos pegar esse vale calor aqui. Teve um crescimento populacional. Ainda não? Não, não teve. Só avisou ali embaixo ali. Então agora vamos lá. Agora eu posso fazer o distrito industrial. Esse distrito industrial, eu vou usar esta área aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que faltou um aqui pra pegar mais um bônus de crescimento, né? De aquecimento. Eu expando ele depois. Dá pra expandir. Acho que não vai afetar as casas aqui não. Eu acho. Mas por enquanto pra gente, eu acho que isso aqui vai ser o suficiente. Boto pra construir. 163 pessoas. Pra fazer mais um distrito logístico, eu preciso de 400. E vamos soltar a pausa. Ó, já vai terminar. Terminou a construção. E agora, aqui nesse distrito industrial, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar aqui, ó, pra produzir... Esse cabra aqui, ó. Com ele, agora a gente produz 25 de bens. Que já dá uma melhoradinha ali, mas eu ainda não tô estocando nada. Eu posso fazer um turno de emergência aqui, ou eu posso expandir. Eu posso expandir, que eu falei que ia expandir, lembra? Então, se eu colocar aqui, ó. Aí vai zoar aquela casa ali, ó. Mas eu acho que não zoa se não tiver 3. Então, com isso, eu consigo uma expansão pra cá. 2, 3. Acho que isso deve ser o suficiente. Distrito logístico construído. Já podemos inspecionar as terras águas próximas à Nova Londres e buscar uma fonte de combustível para garantir o futuro local. Entendo. Tá? Então, o que acontece? Daqui pra frente, eu não vi mais nada, tá? Então, a partir da construção do centro logístico, já não sei mais o que fazer. Então, aqui fora... Ah, tá. Ele puxa automático pra cá. Certo. Deixa eu pausar o jogo. É... Deixa eu ver. Tá. É a mesma pegada, ó. Eu tenho as áreas aqui fora, aqui, pra pesquisar. E tem uma área que é isso aqui. Tem uma interrogação aqui. Vamos ver. Abrigos improvisados. O descontrole populacional e a redução nas reservas de combustível forçaram muitos residentes de Nova Londres a buscarem refúgio nesses abrigos temporários construídos ao redor de uma pequena fonte termal. Os moradores torcem para que as condições melhorem e eles possam voltar para casa. Trazer novos Londrinos pra casa. Vai trazer... 2.665 novos Londrinos. E vai gastar 5 equipes de Terra Gélida, que é esse aqui em cima, né? Eu tenho 15. Vai trazer mais mão de obra, né? Só que eu não tenho casa. Só que pra construir eu preciso de mão de obra. Eu tenho que aceitar esses caras. Tenho que aceitar eles pra eu ter mão de obra. E aí, fora isso, eu tenho que encontrar uma fonte permanente de combustível fora da cidade. Que seria aqui em volta, né? Posso ir em outros lugares, a não ser aqueles ali. Ah, tá. Mas o nível de ameaça é perigoso, perigoso. Aqui é seguro e aqui é seguro. Tá, vamos ver. Bahia congelada. Há mais de 30 anos, a empresa de exploração imperial desembarcou aqui para construir os geradores da região. Alguns cais desmantelados às pressas protuberam do gelo com a memória distante dessa breve desventura. Território aberto. Eu vou encontrar o quê? Habitantes da Terra Gélida. Lançar a exploração. Vou gastar 10. Vou gastar o que eu tenho de equipe de Terra Gélida. Tempo para mapear 15 semanas. E esse outro aqui? Tempo para mapear 15 semanas também. Requer 10. Só que aqui eu vou encontrar pré-fabricados núcleos, que eu não encontrei nenhum ainda, e habitantes da Terra Gélida. Vamos lançar pra cá, então. O que é que tem mais coisa? Lançar a expedição. Ok. O que é isso aqui? É o V. Ah, tá. Tá. Isso aqui eu já sabia. Tá nos controles lá do jogo. E... Tem mais um ícone aqui embaixo. Construção de trilha. 10 equipes de Terra Gélida. 25 vale calor por segmento de rota. 5 pé fabricado por segmento. Rota comercial de qualidade básica. Permite transportar 250 unidades de recurso. Ah, é tipo uma esteira? Como é que constrói isso aqui? Ah, sai a partir do centro logístico. Ah, mas eu não tenho equipes. Não é possível cobrir os custos. Tá. Depois a gente vê isso aqui com calma. Ok. E aí é soltar a pausa agora, né? Vai chegar uma galera. E a gente vai precisar de mais moradia. Eu posso expandir esses daqui? Um, dois, três. Esse aqui já tá expandido. E esse outro aqui. Expansão em andamento. Esse aqui eu não tenho vale calor pra expandir. Ixi, já chegou a galera já. Menos 39 casas. Mas agora eu tenho 1893. Só que eu tô sem vale calor. Pra expandir pra cá. Eu quero expandir pra cá agora. E aí eu preciso do quebra-gelo. Vamos abrir aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Com isso eu já abro uma aba já de... De construção, né? Pra fazer novas casas. Quanto é que custa cada casa? Custa 40. Mas até lá eu acho que eu já tenho. Posso pegar mais empréstimo? Não. 21 semanas. 42 semanas. 23 semanas. Ok. Ó, aqui em cima fica mostrando o tempo de exploração. Creio eu. E a minha pesquisa está em 83%. A pessoa vai começar a ficar doente, né? Ó, terminou aqui, ó. Então agora vamos ver se dá pra construir. Putz, faltou um vale calor. Vocês acreditam nisso? Tem que esperar passar mais uma semana. Então vamos explorar mais um pouco, ó. Dentro dessa área aqui, ó. Um, dois, três. Cinco, seis, sete, oito. Ih, gastei o vale calor. É uma anta mesmo. Agora tem que esperar, né? Voltar a pausa e esperar. Vou ver esse vale calor pra fazer casas. Agora eu tenho que guardar dinheiro pra fazer as casas. Mas tá bom. Com os empréstimos que eu peguei, eu consegui avançar bastante, eu acho. Deu pra brincar. Comida tá em menos 53%. A gente pode dar uma expandida já na área da comida aqui, ó. Foi pra 43%. E vamos aumentar esse aqui agora. 33. 24. 13. 3. Mais 7. Porro de amianto foi pesquisado. Vamos ver qual que é a... Mas eu preciso de dinheiro, né? Pra fazer mais pesquisa. Eu não tenho. E eu preciso de casa. A casa é mais importante que a pesquisa, né? Ó, chegou uma estação mais fria. Então eu tô precisando de mais aquecimento. Então vamos gastar um pouco mais aqui de aquecimento. Esse cara tá desligado? Vamos ligar ele pra gastar o carvão dele também. Pra não gastar todo o carvão de um lugar só, né? Menos 32. Menos 12. Mais 6, ó. Então liguei. E aí vai vir mais uma depois. 48. Agora eu posso fazer mais abrigos, ó. Então vamos lá. Distrito Residencial. Vamos pegar aqui a área de abrigos, ó. Então uma. 2. 3. E aí sobra 3 pra eu puxar mais abrigos pra outro lugar. Então pega aqui 4, 5, 6. Certo? E aí sobra aquela outra área de abrigo ali, ó. Pra eu pegar também. E aí o total aqui vai ser 30 de abrigo, né? Eu já faço mais um. Já fico garantido. E já gero aquecimento pra ele também. É, acho que é isso. Eu tinha que continuar avançando pra esses dois lados aqui, né? Pra essas áreas de expedição, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. E o outro... Acho que eu não vou ter mão de obra pra ir no outro. É, falta 200 de mão de obra. Tem que esperar terminar. E também não tem o vale calor. E eu preciso de vale calor pra expandir também. É, não sei se foi uma boa ideia ter feito essa... Isso aqui não. Será que eu posso cancelar e volto os recursos? Não, não pode. Depois que põe o quebra gelo, esquece. Agora é esperar passar 3 semanas pra... Eu tô com a demanda de bens também não atendida. Não aumentou a quantidade por eu ter feito... Deixa eu ver. Ah, ele troca. Agora eu tô produzindo 30. Ele troca quando faz a expansão, tá? Tem que ficar esperto, ó. Ele volta de novo com o padrão. Que é esse aqui. E meus materiais também diminuiu. Tem que tomar cuidado, hein? Quando chega a população dá uma paulada. Aí, boa. Ó que legal. Já faz na hora já a conexão, ó. E aí, vamos fazer mais um agora. Pra mais gente. 1, 2, 3. Com isso eu pego o bônus de tudo aqui. E aí, 4, 5, 6. Perfeito. E aí, já consigo suprir a demanda de casas. Carvão tá em menos 14, tô vendo. É, mas esse carvão aqui tá bem embaixo, ó. A demanda dele. Esse aqui ainda tem quanto de carvão? Ainda tem 127 nesse ritmo, né? Esse outro aqui, ele tem 288 semanas nesse ritmo atual. Mas é claro que vai aumentar o ritmo, né? De consumo. E aí tem mais carvão pra eu puxar aqui pra baixo. Ih, acho que eu construí em cima dos veios de carvão? Não. Pensei que eu tinha construído. 82% na exploração. E apareceu uma missão aqui, ó. Falta de uma lei que regulamente a infância. Está provocando um aumento. Ah, tá. Já tá disponível a lei. Caramba, não tem um negócio que avisa melhor, né? Que a lei já pode ser promulgada. É... Sobrevivência? Não. Não deve ser. Deve ser sociedade. Aqui, ó. Infância. Infância em força. Nenhuma norma comum. Não há norma definindo quem é o responsável pelo cuidado e a educação das nossas crianças. Algumas são bem tratadas, enquanto outras são negligenciadas. Como resultado, a violência entre os jovens está aumentando. O crime está aumentando. Aí temos aqui. Aprendizagem familiar. Todas as crianças devem trabalhar junto com o parente para aprender seu ofício e dar continuidade à tradição da família. Ah, esse aqui aumenta a mão de obra. E o de baixo? Escola obrigatória. Para garantir que todas as crianças tenham as habilidades e conhecimentos necessários para a cidade, estabeleceremos uma cartilha escolar obrigatória. 27 a favor, 18 a favor. Tem mais gente a favor desse aqui, ó. Só que esse aqui vai aumentar a porcentagem de gente disponível. Então, eu vou usar as crianças para trabalhar. E esse aqui aumenta a velocidade de pesquisa, mas a renda de vale calor diminui. Eu vou colocar as crianças para trabalhar. É, propor. Vamos, será que é melhor negociar? Porque tem 18 a favor e 18 contra. Vamos negociar? Não negociará. Tem uma promessa ativa já com os cabra aqui de baixo aqui. Vamos com os novos londrinos. O que eles querem? Para me ajudar a votar a favor. Lei de desenvolvimento da cidade. Lei de estufa química. Lei de Bahia logística automatizada. Será que está muito longe de pesquisar isso aqui? Eu tenho que fazer mais uma extração de carvão, né? Senão, os outros de baixo, eles já estão pedindo. Esse aqui, estufa química. Produção de alimento aumenta em 50. Desbloqueia a habilidade de fertilização excessiva, que aumenta a produção de alimentos. E a doença. O distrito principal produzirá uma pequena quantidade de materiais, né? De fabricar... De... Todos devem apoiar a produção de pré-fabricados para ajudar na expansão da cidade. Acho que eu vou pegar isso aqui, ó. Vai... Vai ir a logística automatizada. A lei vai ser apoiada. Aceitar. Pensando o que, rapaz? Tô... Negociando com o centrão. Eu sou a tchutchuca do centrão. Pronto. Entendo. Aprendizagem familiar promulgada. Beleza. Aí eu tenho ainda quantas semanas? 19 semanas para fazer a mina de carvão a explosão. Acho melhor eu fazer, senão não vai... Não vai dar tempo, né? É... Falta vale calor. Deixar acumular os vale calor. Falta 9 semanas para eu pegar 207 vale com esses caras aqui. E com esse aqui, 11 semanas para eu pegar 376. Ó, agora todo mundo tá abrigado. Perfeito. Então resolvemos o problema da habitação. Dá até pra dar uma diminuída. Pra sobrar... Mão de obra. Aí dá pra diminuir pra 10 aqui, ó. E esse aqui dá pra diminuir pra... Assim, ó. 2. E aí eu consigo suprir a demanda. E sobra um pouco e sobra mão de obra pra eu fazer outras coisas também. Né? Inclusive o meu novo centro logístico. Só que eu quero fazer a pesquisa... É... Do logístico. Aqui, ó. E já mostra pra mim onde é que tá o meu acordo, ó. Aqui, ó. Bahia logística. Automatizada. Pesquisar. E construir o... O bagulho ali. Putz, acho que não era pra eu ter pesquisado. Era pra eu ter... Feito o bagulho de explosão aqui. Eu vou acabar perdendo esse negócio. Quanto custa? Mais 80. Vamos acelerar um pouquinho só pra eu poder fazer isso aqui. 52. 68. Aí, agora eu tenho. Pausa. Eu posso pôr mais uma aqui, ó. Onde eu já tenho uma extração boa. Em vez de botar nesse aqui que tem menos carvão, eu ponho nesse aqui, ó. E aí eu só expando depois esse cara pra cá. E aí ele fica com... Ah, ele já tá na expansão máxima. Então, não dá. Talvez seja pesquisando que dê pra expandir mais, eu acho. Acho que com isso eu consigo suprir essa... Essa promessa que eu fiz. Que só faltavam 12 semanas, ó. Foi na hora. Pronto, aí. E aumentou a quantidade de gente. Demandas dos protetores cumpridas. Os protetores estão muito felizes por você ter mantido sua palavra. A opinião dele sobre o seu governo melhorou. E eles te consideram um líder íntegro. A relação com os protetores melhora. A confiança aumenta. Olha aí. Olha aí. Bom, vou pausar, né? Continuamos daqui no próximo episódio. A gente se vê lá. Valeu. Falou. E aí eu já vejo esse negócio aqui que chegou lá na Terra Gela e dá lá, né? A gente se vê lá. A gente se vê lá.